Eita, meninas, sexta-feira, 4h35 da tarde, 16h35min, São José do Ceridó, nesse momento, chegando chuva pesada. Opa, que graças a Deus, muita chuva chegando aqui. São José do Ceridó. RN, Rio Grande do Norte. Hoje vai ser muita chuva aqui. Eita, não é muita água por aqui, está chegando agora, direto velho ardo.